Aqui tá quente, nego velho, quente, quente, calor que você não acredita, o menino ali da minha rua tem um fit daqueles fit tipo, aquele 94, motor 22 válvulas, ele queimou a junta do cabeçote 2 horas da manhã parado na garagem, o outro rapaz tem uma freemonte, aquela freemonte 2014, ele acordou ontem, meia noite e meia ela tava fervendo, sozinha na garagem de tanto calor que tá aqui na nossa região, mas você é meu galo Zezinho, ele foi no Eletro Mateus hoje cedo, que não dormiu de noite, passou a noite todinha sem dormir, mas a galinha morde o calor, aí fez uma compra no Eletro Mateus, só de ar condicionado e climatizador, aí agora dia a dia que ele tá dormindo pra compensar que não dormiu de noite, por causa da quentura, quentura nego velho, negócio aqui tá feio, nós precisamos que Deus manda chuva pra nós e esfria, porque eu vou te dizer, é um calor bravo aí, olha o galo, a situação que tá, essa hora ele tá dormindo, coitado, não dormiu de noite, por causa do calor, calor bravo meu irmão, é difícil essa hora es